O ministro Luiz Edson Fachin determina que o processo do Instituto Lula volte para a fase das alegações finais. Repórter Afonso Marangoni. O ministro Luiz Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal determinou que o processo do caso do Instituto Lula retorne à fase de alegações finais. A ação na qual o ex-presidente Lula é réu estava prestes a ser julgada na 13ª Vara Federal em Curitiba pelo juiz Luiz Antônio Bonar, que substituiu o ex-juiz Sérgio Moro. Agora a justiça vai ouvir primeiro os réus delatores e depois os réus delatados. O processo apura o recebimento de 12 milhões e 500 mil reais em propinas da Aldebrecht para a aquisição de um terreno destinado à construção do Instituto Lula e à compra de um apartamento em São Bernardo do Campo. Fachin tomou a decisão um dia após a segunda turma do Supremo anular por três votos a um a condenação de Aldemir Bendini, ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil. Em entrevista ao programa Os Pingos nos Is nesta quarta-feira, o procurador da República, Ailton Benedito, disse que o entendimento vai contra a resolução anterior da primeira turma da corte. O posicionamento da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que diz claramente a mera inversão da ordem da apresentação de alegações finais não constitui causa de nulidade. Também nesta quarta-feira, o ministro Luiz Edson Fachin remeteu ao plenário do Supremo um processo que discute justamente a ordem das alegações finais de réus delatores e delatados. O pedido de abescorpos enviado para discussão no plenário é do ex-gerente de empreendimentos da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Fachin disse que o caso deve ser analisado pelo plenário, afirmando ser preciso preservar a segurança jurídica e a estabilidade das decisões do Supremo, uniformizando o entendimento das duas turmas. Pois é, a segunda turma do STF tomou essa decisão, provocando um problema grave não só para o STF, mas talvez seja o ataque mais pesado contra tudo que a Lava Jato fez de positivo até agora. O ministro Fachin transferiu essa responsabilidade de forma correta para o plenário, ou seja, todos os ministros terão que se pronunciar a respeito disso. Vamos ver de que maneira a maior parte do Supremo vai decidir por uma questão importantíssima e que não está ancorada na lei. Portanto, a segunda turma, como em vários momentos do Supremo, a segunda turma querendo legislar o que não é da sua competência. O STF agora tem uma decisão muitíssimo importante para tomar. O Supremo vai se tornando o epicentro de um fenômeno que corrói o prestígio da justiça brasileira. O ministro Edson Fachin fez referência a esse fenômeno ao transferir a encrenca para o plenário do Supremo. É o fenômeno da insegurança jurídica. Poucas vezes o Brasil teve um Supremo tão desatento às suas responsabilidades institucionais. O tribunal parece ter perdido o senso de direção. O caminho que leva a resolver esse problema está dentro do próprio Supremo. Não faz nenhum sentido que você queira impor a processos já julgados uma regra de ordem de manifestação de réus nas alegações finais que não está prevista em lei. O tribunal não pode agora querer rever julgamentos que foram já realizados, vêm sendo realizados há cinco anos por conta de uma regra que não está prevista em lei. Se quer mudar, muda daqui para frente, não para o que já foi julgado.